Com essa busca, as pessoas sempre tiveram essa busca, desde que existem. Então, vamos considerar aí os conhecimentos tradicionais. A gente pode dizer, então, que se a magia existe, essa conexão e tudo mais, a magia existe desde que o ser humano existe aqui na Terra, mas a gente pode dizer que a magia existe desde centenas de milhares de anos, desde os homens das cavernas, que já tinham alguns processos religiosos, digamos assim, ritualísticos e tudo mais. Tudo isso surge porque isso até vem antes das religiões surgirem. Então, a magia vem antes da religião. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo incrível aqui no Educação Consciencial. E hoje vamos estar com o nosso amigo John Wastar. O John Wastar, que vem produzindo grandes vídeos, informações sobre a exopolítica, hoje vai falar um pouquinho com a gente sobre magia, sobre o que é ser um mago. E eu vou ler um texto aqui para vocês, antes de puxar essa conversa com ele, das boas-vindas, que um mago é um ser que se dedica ao estudo de seu interior e das leis que regem toda a natureza, elevando-se através da contínua prática de exercícios até alcançar a unidade com o universo. O mago é o senhor do seu destino. John, muito bem-vindo aqui à live comigo. E eu queria perguntar para você como surgiu essa questão da magia na sua vida? Onde começou essa sua caminhada? Opa, tudo bem, Lael? Obrigado por ter convidado. Finalmente de volta aqui no Educação Consciencial, né? Cara, e só para deixar registrado, essa descrição que você deu aí do texto, ela é perfeita, né? O mago é literalmente isso aí que você descreveu, né? Eu também tenho algumas definições sobre esses conceitos e tudo mais no meu sistema e a gente pode conversar sobre eles depois. Eu, você perguntou como eu entrei nessa questão da magia, no caso, né? Sim. Na verdade, esse foi um assunto que quando eu comecei essa busca por conhecimento e tudo mais, quando eu era mais novo, ali com, sei lá, 15 anos, talvez, eu comecei com estudos bíblicos, né? Independentes desde o começo, já era independente, eu não fazia parte de religião nenhuma. E a gente tinha um grupo pequeno de estudos da Bíblia e tudo mais, que sempre se reunia uma vez por semana na casa de alguém, daquele círculo ali, né? Então, e aí era bem interessante porque a gente conseguia conversar sobre os assuntos, debater e tudo mais. Então, eu já comecei meio que num estudo mais avançado, digamos assim, desses assuntos, né? Numa abordagem mais avançada, né? Então, comecei assim com estudos bíblicos e depois de um tempo, eu comecei a, depois de ver algumas coisas e tudo mais, né? Pela primeira vez, eu comecei a me interessar por magia, né? Ver na internet, ver coisas assim. Mas assim, eu comecei a me interessar como todo mundo começa, né? Tipo, não sabia absolutamente nada e fui pesquisar. Pesquisava o que que era tal coisa, o que que era outra coisa e tudo mais. E aí fui aprendendo as coisas básicas, né? De acordo com o que as pessoas falavam. Eu ainda não tinha análise crítica nenhuma, né? No começo. Assim como normalmente as pessoas não têm, né? É normal. Mas depois, com o tempo, eu fui me aprofundando mais nos assuntos, né? Porque realmente me interessava e eu encontrava algumas contradições, digamos assim, diferenças e tudo mais. Eu queria entender por que que existiam essas diferenças. Assim como eu já fazia nos estudos bíblicos antes. Eu procurava coisas assim a fundo e ficava lendo várias coisas pra entender. E aí eu comecei, nesse aprofundamento, a criar, assim, uma análise crítica mais funda, ter mais a minha própria opinião, a minha análise ali, né? De cada tópico e tudo mais. Daí isso aí foi aumentando com o tempo. Então, resumindo, eu diria que foi ali uma coisa que... Depois dos estudos bíblicos, que eu diria que foi o primeiro assunto que eu pesquisei na vida, assim, que eu me interessei, depois que eu quis expandir mais além, aí que eu comecei na magia, né? E aí, inclusive, antes mesmo da questão sequer qualquer coisa sobre a exopolítica, né? Então, a magia, ela já tava na minha vida antes, só que eu, por exemplo, eu queria ter uma página, um canal, um Instagram, alguma coisa assim pra falar sobre o assunto, desde antes, né? Desde o começo. Mas, na época, eu não sabia fazer nada disso. Não tinha nem celular direito, não tinha conta, não sabia mexer no Instagram, sabe? Eu ainda tava aprendendo muitas dessas coisas. Aí, depois, quando eu lancei o projeto da Exopolítica, né? Da Putscologia Brasil, com um outro tema, né? Da Exopolítica. Com esse tema, eu comecei a falar, mesmo sem saber mexer com nada, mas daí eu fui aprendendo na prática, com esse projeto, né? A mexer, fazer vídeo, legendar, etc. E aprender a me comunicar melhor também, com o tempo. Então, depois que eu consegui chegar num ponto assim que eu percebi, eu já consegui melhorar bastante. E hoje, eu já sei aquilo que eu precisava pra fazer aquilo que eu queria fazer antes e não podia. Então, aí, eu comecei e falei, pô, por que não começar agora, que eu sei fazer, né? Digo assim, na parte prática. Por que não começar um projeto aí falando sobre magia e as coisas que eu já aprendi nesse tempo que eu estudei, né? Aí que surgiu o Misticismo Soberano como página no Instagram. Muito interessante essa sua fala, Dion, que desde os 15 anos você veio nessa procura, nessa pesquisa, né? Eu achei muito interessante. E o que eu te pergunto agora é, isso tem alguma coisa a ver com a sua ancestralidade? Seja nessa vida, nessa encarnação, com a sua árvore genealógica, nessa vida, ou você acredita que isso tem a ver com a ancestralidade de outras vidas que fez você tomar esse caminho da magia? Olha, eu ainda tô investigando sobre isso, eu diria. Não tenho nada confirmado ainda, mas... Eu tenho algumas questões assim que... Por exemplo, existe um certo ser que ele meio que me ajuda nesse processo, né? É um ser não da fisicalidade, porém, ainda ele não se apresentou, digamos assim, explicitando 100% se ele é uma encarnação antiga minha, ou se ele é algum tipo de eu superior ou algo assim, né? Da verticalidade. Eu diria que, entre aspas, tanto faz, né? Porque todos somos um, etc. Então, no fim, é um amigo que eu tenho e que eu sinto assim que eu e ele somos um e tudo mais. Então, esse mago, digamos assim, de outra dimensão, vamos colocar, de certa forma, ele tem um nome, né? Que ele se apresentou pra mim, através de um amigo, mas, obviamente, eu não posso falar o nome dele. Só que aí, ele me liberou, digamos assim, um nome dele, digamos, um codinome dele, que pode ser falado publicamente, vamos colocar dessa forma, que é o Astar, né? E aí, quando eu venho com o trabalho do misticismo soberano, eu passo a utilizar o meu codinome com o codinome dele, né? John Astar. Porque é um trabalho em conjunto, eu diria, né? Então, mas uma coisa importante dizer que eu não sou submisso a ele, digamos assim, num sentido ruim. Ele é mais um parceiro mesmo, como se fosse eu mesmo, né? Que me ajuda e eu também ajudo ele a aprender coisas. Ele me ensina coisas e eu também ensino coisas pra ele, porque ele não tem essa experiência na fisicalidade que a gente tem aqui. Então, é uma troca, realmente, de informações, uma troca de aprendizado e uma parceria mesmo. Então, eu diria que ele pode, mas não é confirmado, ser um antepassado meu ou uma encarnação passada minha mesmo. Ou pode ser você mesmo, né? Em algum momento, né? Das dimensões mais elevadas, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, né? Muitas das vezes a gente procura o nosso guia espiritual, o nosso mentor espiritual e diz que somos nós mesmos em alguma localidade acima da sexta, sétima dimensão, né? Ou numa linha temporal, né? A gente não entende muito isso ainda. Claro que a gente está estudando pra compreender cada vez mais. Eu te perguntei isso porque muitas pessoas que mandam mensagem pra gente acabam falando sobre ancestralidade. Ah, eu sou bruxo ou bruxa porque isso já vem da raiz da minha família, minha mãe já lidava com magias da natureza. Outras pessoas falam sobre magia porque às vezes nem entende o termo mago ou magia de fato e fala que isso é uma ancestralidade deles, né? Eu vou até avisar vocês aí. Não deixem de curtir aqui a nossa live. Eu vou pedir mais à frente pro Johnny ensinar pra gente alguma coisa que a gente pode fazer pra nos livrar dos ataques energéticos, né? Esses ataques negativos. Então, Johnny, prepara aí que daqui a pouco, mais à frente, eu vou pedir pra você ensinar as pessoas como se proteger desses ataques de tanto de feitiço, de magia, ou de olho grande, de inveja, né? Porque às vezes a gente acha que a magia, o feitiço, precisa de coisas simbólicas, precisa de material e às vezes o poder da mente é muito maior. Tem gente que tem muito mais poder só de ter olho grande de outra pessoa e destrói a vida de uma pessoa. Então, lá na frente, eu vou pedir pra você falar pra gente um pouquinho como é que a gente pode criar uma barreira energética através do poder mental, porque o mago é isso, né? Usar o poder mental. Tem até um outro texto que eu coloquei aqui, Johnny, que eu quero te fazer uma pergunta sobre em cima disso. Falando assim, um mago, ele trabalha em conexões com todas as dimensões. Estudo oculto, assim como você falou que você no início acabou, num grupo, estudando a Bíblia, né? Porque o mago, ele estuda tudo. Ele estuda física, química, biologia, né? Estuda outras religiões. Ele não tem preconceito sobre isso. Ele recebe mensagens do cosmo, lê o destino através dos astros, utiliza as cores, os cristais, as pampas, as flores, ou apenas o poder da sua mente ou as suas mãos pra curar. O mago, ele cultiva o equilíbrio do corpo e da mente e do espírito, harmonizando-se com, desde os anjos, aos elementais da terra. Sobre esse texto, Johnny, que eu acabei de ler pra você, que eu falo sobre estudar o oculto. Você disse pra mim aí logo no início, assim, não, que eu comecei, desde os meus 15 anos, esse chamado, está estudando. Primeiro, a questão da Bíblia, né? As passagens bíblicas. Mas existe algum local onde você busca essas informações? Ou você busca isso no registro acástico, quando você tem algum desdobramento, ou você passa por alguma percepção de desdobramento mental? Existe isso? Sim. E assim, como você bem disse, o mago, ele estuda tudo, né? Essa, eu diria que, dentro das definições dos conceitos do misticismo soberano, que é um sistema, né, que eu criei, ele, essa parte do mago buscar o conhecimento, e conhecimento sobre tudo mesmo, exatamente como você disse, estudar química, física, engenharia, filosofia, magia prática, né? Tudo. Essa busca pelo conhecimento, ela, eu colocaria lá na, no aspecto do misticismo verdadeiro. O misticismo, a magia, o paganismo, o mago, todos esses termos foram totalmente destruídos com o tempo, né? E hoje em dia é um sinônimo, assim, de algo pejorativo, né? Para muitas pessoas, assim, de bate-pronto é algo pejorativo, né? Mas, existe o misticismo verdadeiro, né? O raiz, digamos assim, que é esse aspecto do mago mais teórico, digamos assim, a busca pelo conhecimento completo, assim, sobre tudo e sem descartar nenhuma possibilidade. Então, e tem um segundo aspecto que seria o paganismo, que é sinônimo de misticismo, tá? Isso no, no, no significado essencial da coisa, tá? Não específico, porque tem vários significados, né? Mas o essencial é que esse aspecto do paganismo, ele é a parte prática, né? De colocar o conhecimento místico na prática e transformar ele em sabedoria, ou seja, né? Então, tem esses dois aspectos e eles dois juntos a gente pode chamar como a magia como um todo, né? Verdadeira também. Então, na busca por informações, você, além de estudar através de pesquisa, de ler, de ver coisas e tudo mais, de conversar com outras pessoas mais experientes, tudo, etc. Uma dessas coisas é você aprender a acessar as informações, digamos, através de si mesmo, né? Seja num, numa viagem astral ou seja num desdobramento mental, seja numa autoanálise, seja num, enfim, de todas as formas, né? Porque tudo é utilizável, digamos assim, tudo é válido para se utilizar na busca pelo conhecimento se você buscar fazer certinho. Então, tive, assim, muita pesquisa de ler as coisas, de estudar, de refletir muito. Esse é um poder que as pessoas negligenciam demais, que é o poder da reflexão, né? E reflexão não é um simples pensamento profundo. A reflexão é você pensar profundamente sobre um determinado tema, mas assim, é você parar tudo e simplesmente pensar profundamente sobre aquele tema durante um bom tempo. Ou seja, você vai fazer uma baita de um esforço mental mesmo, que cansa fazer reflexão, reflexão de verdade. E aí você vai chegando, se fazendo questionamentos e tudo mais, e chegando a uma opinião sobre um assunto, enfim, ainda que seja temporária. Então, tive toda essa parte de estudo prático de reflexão e tudo mais, e também acabam vindo meio que, não diria automaticamente, mas naturalmente, dentro desse fluxo, acaba vindo, por exemplo, o Aster, né? Que enquanto eu estou estudando, ele também, ele está meio que olhando ali de lado e aí ele vê que eu não estou entendendo alguma coisa e ele solta uma dica. Aí eu, pô, pesquei, agora eu entendi. Então, mais ou menos isso, entre outras coisas, claro. Então, muita coisa também, por exemplo, que eu aprendi, digamos assim, sozinho ou diretamente de, não sei se é um desdobramento mental, mas um acesso mental ou uma conexão com o Aster, eu só com ele, né? Sem ter pesquisado nada antes. Depois de alguns anos, eu fui encontrar, pela primeira vez, materiais, aí sim, escritos sobre isso, de outras pessoas, de outras tradições, tudo mais, falando sobre a mesma coisa, mas com outro nome. Então, isso é bem interessante também, porque quando você vê, né, que, poxa, eles estão falando isso daqui, existe isso em tal religião, existe isso em tal grupo, existe isso em tal tradição, etc. Mas eu já sabia disso, sem ter estudado, sem ter lido, né? Aí você vai tendo essas sutis confirmações de que a tua conexão, ela existe e tá indo bem, que tem alguém te ajudando e tudo mais, né? Então, eu diria que sim. Resumindo a sua pergunta, eu diria que sim. Os arquivos acabam abrindo, né, dentro de você, porque de alguma forma nós temos todos os conhecimentos, né, John? Eu vejo nas tuas falas, nas palestras, né, quanto você fala de levantar o corpo de força e manter a mente aplicada naquilo, mas também o quanto todos esses conhecimentos já estão abrigados em nós desde o princípio que nós estamos experienciando aqui no planeta. Claro que não somos espíritos da Terra, mas quando chegamos aqui nessa experiência, né, dentro de Gaia, a gente acabou manifestando esses poderes e uma das perguntas que eu quero até te falar sobre isso e queria falar pra você que está nos assistindo é que no final dessa live o John vai voltar aqui e vai responder pra vocês algumas perguntas que ficarem, que vocês quiserem contribuir, perguntando sobre magia e mais à frente vamos falar sobre o Exopolitique também, vai ser um vídeo separado, mas se você quiser falar sobre magia, principalmente vocês que são estudantes do Educação Consciencial, participe aqui com a gente com as perguntas que ele vai voltar aqui embaixo, vai responder vocês e não deixa de seguir a gente aqui no canal, né, você, dê o seu like, dá o like e ajuda a contribuir bastante pra que nós possamos fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. John, vamos falar um pouquinho sobre o início desse experimento, dessa experiência humana aqui no planeta, onde surge realmente essa questão da magia, do poder da mente no planeta Terra, porque assim, em alguns estudos, alguns acessos que eu tive, não existia, que até é uma pergunta que eu quero também colocar junto dessa, não existia esse simbolismo todo, essas ferramentas que hoje nós produzimos pra poder praticar a magia, como é que surge isso no planeta, logo no início, quando o ser humano ainda estava naquele primeiro processo do experimento que a gente chama o laboratório, o jardim do Éden, ou o princípio da raça humana aqui, como surgiu essa questão da magia aqui, aonde veio, você consegue explanar um pouquinho pra gente, isso realmente veio estar dentro do planeta desde o princípio, ou isso vem de fora com outras raças? Boa, olha, dentro do, eu posso extrapolar e meio que misturar os dois conceitos de magia e exopolítica aqui, claro, eu geralmente não faço isso no misticismo soberano, porque às vezes quem me conhece por lá não estuda essa parte de exopolítica e tudo mais, é magia mesmo, mas eu posso falar das duas formas, falando estritamente magia, dentro do meu conhecimento que eu tenho até registrado aqui, sobre o misticismo soberano, a magia, ela começa porque o que é o misticismo, o paganismo, ou seja, a magia como um todo, ela é essa busca pelo conhecimento e tudo mais, mas isso em última instância é na verdade uma busca por uma conexão com o todo, então, através, essa busca pela conexão com o todo, através de conhecer o todo e se relacionar com ele, através da prática, então, a magia, ela é meio que a mecânica de conexão com o todo, digamos assim, de uma forma geral, então, com essa busca, as pessoas, elas sempre, sempre tiveram essa busca, desde que existem, então, vamos considerar aí os conhecimentos tradicionais publicamente, a gente pode dizer, então, que se a magia existe, essa conexão e tudo mais, a magia existe desde que o ser humano existe aqui na Terra, a gente pode dizer que a magia, ela existe desde centenas de milhares de anos desde os homens das cavernas que já tinham, tem ali algumas pouquíssimas evidências, mas tem ali que já tinham alguns processos religiosos, digamos assim, ritualísticos e tudo mais e tudo isso surge por quê? Isso até tem a ver com, isso até vem antes das religiões surgirem, né? Então, a magia, ela vem antes da religião. O que acontece? nessa busca por conexão, os homens das cavernas, digamos assim, e até centenas de milhares de anos depois, ali chegando já no surgimento do que a gente chama, também é bem variado de diversas formas, mas a gente chama genericamente de xamanismo, né? Como um todo. Então, desde antes do xamanismo, a gente pode dizer que essa forma pré-histórica da magia, o ser humano, ele já tinha essa convivência com a natureza, né? Com, cotidiana e necessária para a própria sobrevivência. Então, isso era, por exemplo, quando tinha lá alguém na sua tribo e tudo mais, ou na sua caverna, enfim, e ele, quando eles começaram, por exemplo, né? A fazer plantações. Isso aí foi, um das fases que mais trouxe evolução para a magia, digamos assim, um dos momentos de transição mais fortes. Quando as pessoas começaram a plantar coisas, por exemplo, a pessoa, ela não tinha todo o acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Então, eles dependiam da chuva, do sol e tudo mais. Então, eles não podiam ficar a própria sorte e ter lá a plantação deles e ter uma inundação e perder tudo e todo mundo morrer de fome. Então, eles... Desculpa, não liga não que esse é o seu animal de poder, não reclama, porque é da casa. Isso aqui é caramelo de poder, cara. Isso aí. Olha, espera. Passa tarde. Então, essa relação direta de sobrevivência e tudo mais e que era muito mais forte do que hoje em dia que a gente tem, que hoje em dia a gente tem opções, tem alternativas e tudo mais, mas naquela época não. Ou você se virava ou você morria, né? Então, assim, para aumentar as chances de se ter, digamos, uma boa sorte, esses seres humanos, eles começaram a se... a querer se relacionar com esses aspectos da natureza para poder meio que pedir, né? Pedir, por favor, não chove, não destrói a minha plantação e tudo mais. Eu estou dando um exemplo entre diversos que vocês podem imaginar, né? Então, e isso levou ao quê? No começo, a relação era direta. Então, esse é o que eu chamo de paganismo raiz, né? Não tinha entidade nenhuma, não tinha nada disso. Mas, há pouco tempo, né? Foi se desenvolvendo uma de edificação desses aspectos da natureza justamente porque nós, seres humanos, não conseguimos nos relacionar com coisas abstratas demais, né? Então, o ser humano, ele automaticamente começou a desenvolver essa personificação dos aspectos da natureza, transformando esses aspectos, né? Então, a chuva virou o deus da chuva, o céu virou o deus do céu, a terra virou deusa da terra, etc. Isso de diversas formas, em diversos locais, em diversas culturas, etc. Então, é aí que surgem os deuses, isso aqui falando dentro apenas da magia, né? É aí que surgem essas primeiras formas de deuses, simplesmente para ter uma maior relação, mesmo, psicológica, entre os seres humanos daquela época, com esses conceitos da natureza, para que eles tivessem uma probabilidade maior de boa sorte, e isso funcionava por quê? porque a conexão, ela existe, de fato. Então, quando eles se relacionavam com a natureza e tudo mais, eles acabavam meio que entrando em fluxo e sintonia com o todo, o que acabava trazendo a boa sorte que eles pediam. não somente nessa época em que começaram a surgir os deuses personificados, mas até antes também. Então, a magia, assim, lá no mais antigo possível que eu poderia te dizer, resumindo, seria isso. Aí depois surgem aí diversas, surgiu o chamanismo que a gente conhece, que aí já era uma coisa um pouquinho mais estruturada e, assim, é bem de leve mesmo, e aí depois um outro divisor, digamos assim, de águas na história da magia foi Suméria barra Egito, a época dos dois ali que a magia começou então a ser realmente estruturada como um sistema e tudo mais, ou diversos sistemas, né, dependendo da região e da cultura. Então, resumindo muito, seria isso. É interessante, John, que a gente que busca um pouco dessas informações, eu gosto muito também desse termo da magia, no princípio, o planeta Terra, há bilhões e milhões de anos atrás, o que a gente chama de camada umbralina, ela tinha uma... Ela não era tão grossa quanto é hoje, era bem fina, e quando a gente fala sobre a exopolítica e fala sobre os degredados de capela, quando esses seres chegam aqui, eles começam a manifestar o seu poder mental sobre a nossa natureza, no momento onde os homens conseguiam ter contato direto com os elementais, com os devas da natureza, lembrando que Gaia já é uma consciência e essa consciência de Gaia traz outras consciências sobre ela. Então, quando a gente fala um pouco sobre a magia, a gente pode voltar nesse estudo que fala sobre os degredados de capela, quando chegam aqui, que vai surgindo essa manifestação da sua mente sobre a natureza, como eles conseguiam fazer a partir da mente, não tinha simbolismo, tinha esse fetichismo todo que se usa hoje, que é um dogma, hoje a magia está relacionada a um dogma, existem rituais, feitiços, existem simbologias que devem ser usados, mas naquela época eles usavam apenas o poder da mente. Até a gente acaba confundindo um pouco quando você acaba falando até próprio do Egito, o pessoal da Suméria, os próprios atlantes, que usavam o poder da magia para fazer as coisas acontecerem, eram coisas incríveis, claro que nós não estamos falando porque nós estávamos lá, não, porque nós apenas sabemos disso por estudo, ou história, eu estou até para acessar mesmo pelo plano espiritual informações que nos chegam, mas como interessante, como a gente começou a construir dogmas a partir desses seres que começaram a reproduzir aqui poderes mentais dentro do planeta Terra, quer dizer, são seres que não eram daqui, vieram degredados, tiveram que passar aqui a sua experiência, e naquele primeiro momento eles conseguiam comandar e controlar a natureza, eu estou errado ou isso realmente aconteceu, John? Bom, perfeito, a primeira, digamos assim, a resposta que eu dei foi a primeira parte, vamos colocar assim, falando mais assim, para quem não estuda nada de outras coisas fora a magia, mais especificamente, tá? Aí agora entrando aqui nos nossos assuntos e tudo mais, exopolítica, espiritualidade, multidimensionalidade, que eu também considero, tá? Só que aí eu só separo porque, como eu falei, né? Às vezes a pessoa chega e não conhece todo o contexto dos outros assuntos, então a pessoa, né? não vai entender, mas então, devidamente aqui contextualizado, agora sim, entrando agora, juntando a história tradicional da magia, mais a história que a gente conhece, né? de outros estudos e de experiências, etc. O que eu tenho de conhecimento é que todo esse processo que parece puramente natural, na verdade, ele aconteceu também com interferências de fora. Ou seja, quando chegam outros seres, né? De outros planetas aqui ou de outras dimensões também aqui, seres físicos e seres de outras dimensões que foram chegando ao longo do tempo em diversos períodos. Então, quando esses seres chegam, eles chegam com, se eles têm a capacidade seja de vir fisicamente para cá ou seja de se materializar de uma outra dimensão para cá, quer dizer que eles são mais evoluídos que nós, ainda mais naquela época. Então, quando esses seres chegam, eles podiam ser, sei lá, vamos dizer que eles eram os mais, os menos evoluídos deles, entre eles. Mas se eles vêm para cá e se relacionam com os seres humanos, cara, aquilo ali é magia pura porque a gente não conhece nada daquilo, é algo que a gente não sabe o funcionamento e tudo mais. Tanto que se a gente pegar um celular, um computador aqui, voltar lá no passado na pré-história e mostrar para eles, eles vão falar o que é isso aqui? Isso aqui é um dispositivo mágico aqui que faz um milhão de coisas, caramba, isso aqui é impossível. Então, eu diria, assim, agora entrando dentro das minhas experiências e que crenças também, eu diria, até certo ponto, não chega a ser um dogma, mas eu diria que crenças também, temporárias, é que houve sim interferência, tanto que eu ensino sobre isso no Despertar 2.0, quem ainda não conhece, eu tenho um módulo lá sobre exopolítica até o momento e já está completo o módulo lá, 20 aulas, então eu explico, cada aula tem uma hora, então eu explico diversas coisas sobre exopolítica em detalhes e todo o contexto e de uma forma cronológica, digamos assim, então fica de fácil entendimento. então o link está na descrição também, para quem não conhece, o Despertar 2.0, entra lá e conheça e lá eu ensino e também no meu Instagram do Fusculogia Brasil, no meu canal, sobre essas interferências que houveram, algumas delas, claro, né, você mencionou algumas aí também, existiam outras e existiram outras além dessas que a gente nem sabe ainda, então houveram diversos tipos, eu diria, de seres e de culturas diferentes e de formatos diferentes e com pensamentos e filosofias diferentes que vieram para cá e cada um teve, digamos assim, uma certa influência, digamos assim, deixou aqui alguma sementinha de alguma coisa, de algum conceito que a gente ainda não tinha e que acabou sendo agregado aos conceitos que os humanos também estavam desenvolvendo por si próprios, digamos assim. Então houve essa interferência, eu diria que sim. Eu diria que isso. Agora, para não perder, para a gente não esquecer sobre o que você disse, eu queria comentar também sobre os símbolos e tudo mais que viraram dogmas hoje em dia. A gente pode falar disso? Pode. Eu queria até complementar um pouco, então quer dizer, esses seres que chegam aqui sejam degredados, os que vêm aqui por passagem, os que vêm fazer a manifestação na nossa DNA, de alguma forma eles deixam um legado para a gente. É muito interessante quando a gente começa a perceber ciência, magia, até a própria espiritualidade, o espiritismo, quando eles começam a andar de mãos dadas, a gente começa a perceber essa fala. Então, pelo que você diz, esses seres também deixam para a gente um legado. A gente vê ali nas escrituras sumérias, nas tabuinhas sumerianas e até mesmo nas escrituras egípcias, que você vê rituais incríveis ali que eram passados de geração para geração. aonde essas pessoas aprenderam isso, em que época da história da humanidade isso acontece, quem passa essa tecnologia, que é uma tecnologia, quem passa essa tecnologia onde eles podiam conversar com deuses, conversar com dimensões, abrir portais. Isso é incrível, né, Ojão? O que você mencionou sobre Deus, eu queria complementar também o que eu falei, que quando os seres humanos, os pré-históricos, não vou chamar de primitivo, os pré-históricos, eles começaram aquele processo que eu falei de uma criação de deuses personificados para se relacionar melhor com conceitos da natureza, aspectos da natureza, isso começou assim, digamos, há um certo período, vamos colocar assim, e depois, em todos os períodos, isso aí, essa conceitualização personificada de deuses que estava começando a ser criada ali, ok, aí depois, quando esses deuses de fato, esses seres de fato vinham para a Terra, eles utilizavam esses próprios conceitos que os seres humanos já tinham criados para si mesmo, que até então eram apenas coisas psicológicas, significados psicológicos, então, esses seres chegam e analisam, eles acreditam em umas coisas aqui, que tem tal de deus do mar, eu vou lá e vou falar que sou esse deus do mar, então, eles chegam, eu sou aquele deus do mar que vocês falaram, que faz aquilo, que faz isso, então, me adorem, porque assim como vocês pediam para a natureza, agora vocês vão pedir diretamente para mim, e aí, angariava a deturpação total do sentimento do conceito de adoração, da energia de adoração, então, houve também essa apropriação, digamos assim, de algo, é sempre assim, o ser humano, ele começa ali na sua ingenuidade a criar coisas que têm um potencial incrível, que são maravilhosas, e aí vem alguém depois e deturpa aquilo, e bagunça tudo e usa aquilo para o outro lado, ou os próprios seres humanos acabam corrompendo isso ao longo do tempo. Quer dizer, eles não tinham contato, no princípio, não tinham contato ainda com o que chamamos dos deuses, com esses seres que vieram do céu, e de repente, eles tinham contato com a natureza, eles viam os fatos que aconteciam naturais, o sol, a lua, nascer, o nascer da lua, o nascer do sol, então começaram a produzir deuses a partir da natureza dos astros, e é engraçado que você falou uma coisa interessante, quando esses seres chegam e se apropriam como deuses, se transfigurando, talvez até em seres da natureza, mas próximo da realidade deles, e aí que você vê como começa a decair por conta de ritos e sacrifícios onde o homem começa a sacrificar o seu próximo, porque começa com os animais, mas depois a gente vê ritos e algumas culturas onde a própria humanidade era usada como sacrifício para esses deuses que vinham de fora e que eles ensinavam poder, ensinavam agricultura, ensinavam arquitetura, quer dizer, a gente, quando a gente começa a estudar magia legal, porque ela tem um leque tão grande para a gente entrar em tantos assuntos exopolíticos, ciência, a própria alquimia, que é incrível quando a gente começa a entender de alquimia na história dos magistas, alquimistas, como é que eles começam a produzir isso e também como as religiões que tinham poder em certo momento começam a controlar essas pessoas. Eu achei muito interessante a tua fala, Dion, vou deixar você acabar de completar porque ficou passando essa na minha cabeça e eu queria complementar também por conta dessa questão do humano, o homem daquela época, olhar a natureza, olhar a árvore, ver uma árvore, achar que aquela árvore é uma entidade, assim como a lua era uma entidade, o sol era uma entidade e quando eles chegam e tomam para si essa forma e se colocam como um próprio deus, um deva da natureza, sendo que esses devas já existiam aqui. Isso é muito legal, cara, a magia leva a gente para tantos campos incríveis, né? Sim, e eu diria até que essas, a gente pode chamar de entidades ou forças, ou energias, primordiais, digamos assim, como a própria consciência de Gaia, ou do, das águas, do sol, etc., isso de fato já existia desde sempre e antes mesmo dos seres humanos, mas o ser humano ele ainda não, meio que não tinha esse conceito no começo, assim, então ele foi aprendendo a entender esse conceito ao longo do tempo, então ele foi para se relacionar com esses conceitos que eles começaram a entender, ok, tem um conceito aqui, porque a gente se relaciona com a Terra e tudo mais e quando a gente sente que a gente precisa e a gente parece que está pedindo por uma ajuda, a gente tem essa ajuda da natureza e tudo mais, isso bem no comecinho, aí depois eles começam, pô, mas o que é isso? Eles começam a entender melhor o que é isso, e aí eles começam então eu diria que a serem inspirados pela própria natureza a meio que para facilitar ter uma personificação desses conceitos inicial, que seria, digamos assim, a versão boa disso, a versão raiz disso, então eu acredito que a própria natureza inspirou o ser humano a entender ela melhor, e aí com o tempo isso começou e aí depois começam a vir esses seres de fora, e tanto os negativos, vamos colocar dessa forma, que vieram buscando adoração e controle, se apropriando dessas entidades que antes eram apenas conceitos personificados, mas também vem seres meio que um pouco mais neutros, vamos colocar assim, ou mais positivos ali, isso é questionável, mas não eram só os trevosos negativos que vieram, foi a maioria, mas também de vez em quando vinham alguns seres mais neutros, digamos assim, e que simplesmente queriam alguma troca, tinham algum interesse em algo que aquela civilização pré-histórica tinha, e que eles não tinham ainda, e eles obtendo aquilo davam algo em troca, alguma tecnologia que acabava virando magia, e outras coisas, às vezes ensinamentos que aquelas pessoas ainda não tinham, dicas de como melhorar a sua plantação, coisas assim. As próprias construções, você vê as pirâmides alinhadas, as estrelas, é incrível como eles tinham esse conhecimento da matemática naquela época, hoje a gente não consegue reproduzir o mínimo dessas grandes construções. As pirâmides, dentro do que eu estudei, na lei do UNO, aliado aos meus conhecimentos de outras fontes e o meu próprio, o que eu cheguei numa conclusão até o momento foi que as pirâmides, porque muitas pessoas perguntam e muitas pessoas falam disso, quem criou as pirâmides? Ah, foi o ETA, não foi o ETA, vocês estão viajando. eu vejo como um meio termo isso daí dentro dos resultados que eu encontrei no meu estudo, que é basicamente o seguinte, a primeira grande pirâmide, ela foi sim feita por seres extraterrestres, eu diria na verdade extradimensionais, que se manifestavam na fisicalidade, mas não eram físicos de fato. Eles fizeram a primeira grande pirâmide e ela serviu meio que como um modelo e uma faculdade ali para o pessoal aprender e as próximas se virem, façam aí as outras se vocês quiserem. Então a primeira foi feita por eles e eles deixaram como um modelo para que eles aprendessem a fazer e as outras foram feitas aí sim de fato 5% por seres humanos com técnicas avançadas que eles aprenderam a partir da primeira que eles viram que foi feita por seres extradimensionais. Isso, isso você diz da pirâmide ali no Egito, não é isso? Mas a gente vê reproduções de pirâmides no mundo inteiro, é muito incrível, como esse conhecimento chegou. A informação que a gente tem, que eu tenho pelo menos, é que a primeira foi feita, na verdade a primeira foram duas, foi feita uma no Egito e uma aqui nas Américas, aqui na América Central, digamos assim, mais ou menos. Então foi deixado esses dois modelos e o pessoal aprendeu e fez o restante. Teoricamente. para se reproduzir, imagina o quanto que eles aprenderam de matemática, geologia, geografia, porque não é só chegar ali e juntar pedra ou cortar pedra, tem todo um estudo. Por isso que eu digo o quanto é importante, o quanto a magia tem um leque tão grande. É como eu disse, o mago recebe as mensagens do cosmo, quer dizer, o mago está ligado com um grande universo, não com o nosso bairro galáctico, com o nosso sistema solar, não, com um grande universo, com um grande arcano, ou a fonte, tudo é. Por isso que eu digo que os arquivos estão dentro de nós. Eu tinha falado com você sobre se um mago, o mago, principalmente hoje, ele precisa de simbologia, ele precisa de ferramentas para fazer o ritual dele, ou ele pode só fazer com a mente. Como é que se produz magia hoje, John? porque as pessoas se confundem muito feitiçaria, magia, ritos de bruxaria, que também tem a ver com o Ica, que tem a ver também, claro, se a gente, não estou querendo botar na caixinha, mas as pessoas começaram a criar espaços separados para cada um desses dogmas, ou dessa religião, ou dessa parte ocultista. Como é que a gente pode trabalhar sabendo que existem essas linguagens, precisa de simbolismo, precisa de ferramentas, precisa de alguma simbologia, como é que é feito hoje a prática da magia? Você, enquanto mago, não estou perguntando dos outros, estou perguntando a partir de você, porque você é o nosso professor da educação consciencial, e muitos alunos querem, precisam entender esse assunto, né? É, eu começaria dizendo que existem, assim, dentro da conceitualização do meu sistema, existem dois tipos de paganismo, que é essa parte prática, da magia, né? Lembrando, o paganismo essencial, o verdadeiro, etc. Então, seria o paganismo pragmático e o paganismo dogmático. Não quer dizer que um é bom e o outro é ruim, e o outro é bom, e o outro é ruim, enfim, são escolhas, Cada um tem o seu caminho aí, e enfim. mas então tem o paganismo pragmático e o dogmático. O que significa isso? No dogmático, você entra numa tradição, né? Você entra numa tradição, aprende os conceitos ali, daquela tradição, e aí sim, você vai aprender os dogmas daquela tradição. Se você escolheu isso, se você escolheu isso, você vai ter que fazer assim, ok? E aí você vai aplicar as coisas na prática conforme a sua tradição te ensinou. Pronto. E o paganismo pragmático, o nome já diz, ele é uma outra forma que não necessariamente você precisa seguir um dogma ou uma tradição. Você estuda por si mesmo, você pode até entrar numa tradição por um tempo, sair, entrar em outra, etc., que é mais a minha linha, e pegar esses conceitos e trabalhar eles por si mesmo, mas não é só assim, ah, pega uma coisa daqui, outra dali, junto, faz, não, é pensar e tentar entender qual que é a mecânica da coisa, por que que eles fazem daquele jeito, qual que é a funcionalidade por trás daquilo, por que que tem tal elemento, por que que usa tal coisa, por que que faz de tal forma e não de outra, aí você buscar essa mecânica que eu chamo daquilo, pra entender a essência do que faz aquilo funcionar ou não, e aí, com esse entendimento, que eu diria até que também entra naquilo que eu falei de poder da reflexão, com esse entendimento mais aprimorado, mais profundo, você pegar essa essência e estipular a tua forma de fazer aquilo, respeitando a essência apenas, e não os dogmas que são criados depois, que são apenas a forma de se fazer aquilo, e resumindo a isso, mas, é, precisa de uma, só te cortando, mas eu preciso conjurar simbologia, eu preciso de conjuração, porque a gente vê muito sobre essa questão da magia, as conjurações, né, eu até tive na minha mão um tempo atrás um livro do Eliphas Levi, que é Dogmas e Rituais da Alta Magia, fala muito sobre conjurações dos elementos, da simbologia, é necessário para fazer magia essas conjurações, é necessário realmente desses processos simbólicos de ferramentas, ou a magia está puramente no poder da nossa mente? Não necessita, não é obrigatório absolutamente, eu diria, nada, para você fazer magia, tanto que, os pré-históricos lá, os seres humanos pré-históricos começaram com nada, né, eles não tinham nada que a gente tem hoje, então, e eles faziam, e às vezes faziam magias muito mais fortes do que a gente, então, não é necessário, você não precisa de nada, por quê? Porque o poder, ele vem do mago, ele vem do mago em sintonia com o todo, então, é uma coisa, enfim, é complexo explicar, mas, essencialmente, é isso, o poder vem de si mesmo, aí, os objetos, os símbolos, as formas, já ensinadas, estruturadas, né, de certos rituais, já conhecidos, nada disso é necessário para você fazer magia, assim, 0%, assim, eles podem servir como simplesmente ferramentas, tá, simplesmente como formas de, eu digo assim, toda ferramenta, todo símbolo, toda coisa, é a ponta da lança para canalizar o poder do mago, então, não adianta você usar um símbolo, fazer, usar uma erva, acender uma vela, etc, fazer um monte de coisa, qualquer ela que seja, se você não está aplicando o teu poder, a ferramenta, ela já, o nome já diz, é só uma ferramenta, o martelo, o martelo, se você deixar ele ali na mesa, ele vai ser só um martelo ali, vegetando ali, agora, se você, você tem que pegar o martelo, você tem que pegar o prego e você tem que pregar, então, é você que faz a coisa acontecer, né, o mago que faz a coisa acontecer, e aí, para isso, precisa de toda parte, isso a gente está falando da prática, né, mas para isso, funcionar, para realmente acontecer, precisa da outra parte, do misticismo, que é a busca pelo conhecimento, é entender como que aquilo funciona, como fazer aquilo funcionar, como fazer aquilo, de uma forma que, não haja, interrupções, enfim, então, eu diria que os símbolos e tudo mais, não é necessário, o poder vem domado, você pode usar essas coisas, todo tipo de ferramenta que você quiser, você pode usar, uma caneta, um celular, uns que, qualquer coisa, para simbolizar qualquer coisa, desde que, desde que você esteja utilizando, aquilo como uma canalização do seu poder, de fato, e assim, sinceramente, profundamente, não é para mostrar para os outros, tem que ser um processo interno, realmente, e também entra aquilo que a gente falou, de mente aplicada, então, é mente aplicada, corpo aplicado, espírito aplicado, e tudo mais. Então, pessoal, daqui a pouco, o John vai passar para a gente aqui, uma receitinha, de como se proteger energeticamente, pelo poder da mente, ou algum simbolismo, que ele possa passar para a gente, é muito importante, a gente aprender essas ferramentas, a nosso favor, tá bom? Então, fica aí de olho. John, você acredita que, o plano astral, ou umbral, ele pode ter influência sobre o mago? Porque, não só por isso que essa pergunta, mas por que, estou falando isso, porque algumas vertentes religiosas, ou algumas vertentes espiritualistas, espírita, vê o conceito mago, como uma coisa um pouco negativa, não estou falando todos, por conta da história, que sempre é trazida para a gente, nas literaturas espíritas, sobre magos trevosos, esses cientistas do astral, eu queria saber, qual a sua percepção sobre o bem e o mal, a sua percepção sobre essa visão do mago, do astral, se você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, que a gente está quase chegando aí no final, e depois, a gente continua aqui a nossa bate-papo, mas você conseguiria me explicar, existe uma influência do plano astral, ou do umbral, sobre o mago, qual é essa diferença que a gente pode dar, o que é o mago trevoso, o mago do astral, se existe lá mago branco, o mago negro, e qual a sua percepção sobre o bem e o mal, eu sei que são três perguntas em uma só, mas é que você acaba funilando aí. Tá, eu diria que, com certeza absoluta, o astral tem influência no mago, e na magia, e tudo mais, porque, como a gente bem disse, o mago, ele estuda e busca se relacionar com o todo absoluto, como eu chamo, né, é o todo absoluto, então é absolutamente tudo, isso inclui tudo, né, ou seja, todas as outras dimensões, ainda que você acredite ou não nisso, você tem que considerar a possibilidade, no mínimo, e procurar entender o assunto. Então, envolve, sim, o conhecimento dessas outras dimensões, e a relação que você pode ou não ter com elas, ou seja, aí entra a sua verticalidade, né, aí entra a tua, digamos assim, a tua rede, né, também, a sua rede desencarnada, etc, então você começa a entender esses assuntos, que não tá fora da magia, se você for entender que a magia, o mago tem que estudar tudo, né, então, tudo isso tá dentro, então o mago, ele tem que, além de estudar física, filosofia, psicologia, etc, matemática, ele também tem que estudar a viagem astral, ele tem que estudar a relação espiritual dele, com uma possível verticalidade dele, que ele tá aprendendo, tá conhecendo, ele tem que aprender como que possivelmente é nessas outras dimensões, porque isso vai ter um impacto, se ela existe, então ela tem um impacto aqui, e a gente também tem um impacto nelas, e existe como um ser vindo de lá e se comunicar aqui, isso poderia explicar o mundo espiritual, ou o mundo espiritual é somente aqui da Terra, aí isso vai abrindo as possibilidades de questionamento pro mago, e ele vai estudando, né, e isso com o tempo, e existe essa influência do mago negro, ou de um mago branco, do astral, sobre o magista aqui encarnado, qual é essa relação, e por que as pessoas confundem o mago aqui encarnado, a pessoa que estuda magia, com essa questão do mago trevoso, e como, você pode explicar um pouquinho? Não, entendi, essa coisa que o pessoal já conhece bem, como mago das trevas, mago negro, tudo mais, geralmente, que se refere a cientistas do astral, essas coisas, que o pessoal já conhece essas nomenclaturas, né, mas, nomenclaturas são, assim, cada um pode chamar de um jeito, tudo mais, são nada mais do que seres de outras dimensões, digamos assim, uma polaridade que a gente chamaria de negativa, pra resumir, e aí depois eu vou falar sobre isso, eles têm influência aqui, com certeza, porque existe uma relação entre as dimensões, entre as dimensões astrais, entre as dimensões físicas, entre as dimensões mentais, etc, tá, então, existe uma relação em tudo isso, então, quem tá aqui, aliás, quem tá lá, pode afetar aqui, só que aí, a gente começa a achar que a gente aqui tá indefeso, e não consegue se defender disso, mas, quem tá aqui também consegue afetar o que tá lá, e também se proteger aqui, então, é aí que você começa a entender tudo isso, justamente pra poder se proteger mais, poder se, tá sempre, entender a importância de estar sempre se limpando, etc, Então, com certeza, os magos negros têm, sim, a influência aqui, desde que você esteja aberto, e dando brechas, e tudo mais, e não tá nem aí com a sua vida, e tá frequenciando numa faixa que permite que eles ajam na sua vida, enfim, ou caia nas provocações dele, pra te levarem pra essa faixa frequencial, né? Claro. E a percepção sobre o bem e o mal, o John, o John, o John está, como você percebe isso? O bem e o mal, eu percebo assim, que ele não existe como é falado, como as pessoas imaginam, popularmente, né? Então, eu não acho que, eu não vejo que existam pessoas boas ou ruins, não existe isso, ou seres, enfim, não existe o bem e o mal na prática. Eu acredito que é tudo uma questão, que se resume a, até um conceito que já é conhecido, mas assim, viver em paz, em harmonia, e pra isso, você não pode atrapalhar o outro, né? obviamente, você tem que se defender se o outro quiser te atrapalhar, ou seja, afetar o seu possível livre-arbítrio, etc. Então, você não afeta a vida do outro negativamente, negativamente, né? Você não atrapalha o outro, resumindo, tá tudo bem, segue a tua vida, vivendo bem, em paz, e harmonia. Eu diria que isso aí é segredo pra entender essa coisa de bem e mal. Tudo que tira a paz e a harmonia, não absolutamente, mas isso é lógico, né? A gente falando aqui basicamente, mas tudo que tira a paz e a harmonia, tem que se analisar o porquê daquilo, e aí, geralmente, é alguém que a gente chama de negativo, alguém do mal, uma pessoa má e tudo mais. Porque ela tá ou acabando com a harmonia daquele grupo, ou ela tá interferindo no arbítrio de outra pessoa. Então, assim, é aquela antiga frase, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Se você não tá atrapalhando os outros, maravilha, você já tá ajudando demais. Muito obrigado. Agora, a pessoa boa. Qual que é a pessoa boa? Esse é o conceito mais difícil, porque a pessoa boa é a pessoa que ajuda os outros. Eu não diria isso. Porque a gente não é obrigado a ajudar as pessoas, e essa nem deve ser a prioridade única, exclusiva. A prioridade que eu enxergo é, até como um mago falando, é o que a própria magia diz. Você cuidar de si, cuidar de si, procurar entender as coisas, e claro, se alguém pedir ajuda pra você, você analisa e vê se é possível ajudar ou não. Mas você cuidando de si, você vai conseguir ajudar outras pessoas cada vez mais, mas dependendo se você tá cuidando de si. Se você tá cuidando de você, você vai ter a possibilidade de ajudar cada vez mais pessoas que precisarem e te pedirem ajuda. E após você analisar se realmente vai poder ajudar ou não. Mas se você não se cuida, você nunca vai poder ajudar ninguém, porque você não tá conseguindo nem se ajudar. Então, esse conceito de ser uma pessoa boa é bem complexo, eu diria que é até mais complexo do que ser uma pessoa má, que a gente chama assim. Mas, voltando a unificando o conceito, não atrapalhando os outros, você já é uma excelente pessoa. Então, falando sobre isso, sobre cuidar de si, eu queria que você faça aqui pro pessoal da educação social, quem for assistir aqui no YouTube, essa live, algo que as pessoas possam se livrar de ataques de magia negra, de feitiçaria, algo que você possa nos ensinar e passar aqui pra gente. A gente tava terminando aqui nossa live e eu quero falar pra você, antes de você passar esse exercício, se a gente poderia voltar aqui, porque eu tô trazendo o Francesco Carnevale do Mercado Bidimensional pra falar sobre projeção do psicossoma, projeção astral. E eu queria trazer o assunto com você enquanto mago sobre voo noturno. Se a gente podia falar um pouquinho sobre o voo noturno e depois juntar, porque eu quero juntar um pouco sobre as percepções do Francesco, as minhas percepções também enquanto projetor, e se você poderia trazer um pouco sobre essas referências, como os magos, as bruxas, usavam essa ferramenta do voo noturno e também como eles usavam os animais de poder pra transitar em meio à sociedade ou transitar nos mundos dimensionais. Eu queria muito fazer essa live com você, porque eu acho que vai ser muito bacana. Acho que a gente podia até fazer no clube de membros, se você acha interessante, porque é um termo muito pesado, falar de alguns assuntos. Mas vamos programar nosso próximo bate-papo. Então eu queria que se agora, se puder, você ensinar algo que possa nos proteger, alguma ferramenta, algum campo energético que a gente pode fazer pra nos livrar dos ataques de magia negra, feitiçaria, olho grande, inveja, que a gente fala tanto hoje na sociedade, olho de seca pimeteira, o invejoso, o trabalho com pessoas que não querem o meu bem, como fazer pra se proteger? Boa. Ah, então, eu diria assim, eu vou dar algumas dicas aqui, mas, primeiro, eu vou explicar pras pessoas, vou ser breve, a magia, ela começa, de fato, na nossa prática do dia a dia. Então, o primeiro passo, eu diria, depois eu vou dar uma dica mais prática mágica, tá? Mas o primeiro passo, eu diria, é pra se livrar de inveja, se livrar de pessoas que tiram a sua paz, que estão te atrapalhando de alguma forma, é se afastar dessas pessoas, tá? Esse é o primeiro conselho, não insista com pessoas que estão te prejudicando, tá? Resumindo a isso. Então, agora, uma dica que eu diria, assim, a gente pode fazer várias coisas, né? Eu uso o meu colar como uma pedra, aqui, uma turmalina aqui, e ele me protege. Ah, mas, só isso? É só vestir um colar de pedra? Não. Você, pra você usar uma coisa, esse colar, ele é o que a gente chama de sagrado. Um outro colar qualquer, ele é um colar que a gente chamaria de profano. Por quê? Porque ele não foi consagrado. Simplesmente isso. Não é algo pejorativo, tá? Então, sei lá, meu celular, ou, sei lá, o mouse aqui do computador, ele é profano, porque eu não consagrei ele. Mas esse aqui é um objeto mágico, porque ele foi consagrado. E aí, ele passa a ter poder. E ele passa a ter poder que ele passa a ter poder pra você, que você consagrou ele. Não sei que você consagre pra outras pessoas, mas aí, esse é um papo mais complexo. Então, use, eu vou deixar isso no básico, porque a gente começou a falar desse assunto aqui, né, não vou entrar em nada muito complexo, a gente tá no YouTube aberto aqui também, vai saber o que as pessoas fazem com as coisas que a gente ensina, né? Então, use um colar ou alguma coisa sua, mas, consagre ele. Consagre. E, por quê? Porque isso vai ajudar você a manter a mente aplicada, digamos assim, até quando você não estiver prestando atenção nas coisas, prestando atenção nisso. Tá? Então, por que que o objeto mágico, consagrado, ele realmente funciona? O que é magia, de fato. Porque você, durante a consagração, aí, não sei, aqui não vai, não teria tempo de eu ensinar a consagração ou diversas formas de consagração, mas procure e entenda como se consagrar um objeto e tudo mais, da sua forma, etc. E o objeto, quando ele é consagrado, você precisa, no processo de consagração, criar um vínculo mental com o seu subconsciente, com aquele objeto. isso, isso numa fase da consagração. Numa outra fase, você cria um vínculo energético com você e depois cria um vínculo, digamos, espiritual, assim, com você. E aí, utilizar esse objeto, utilizar o objeto é o vínculo físico, vamos colocar assim. Então, esse objeto, ele vai estar linkado de diversas formas a você e, principalmente, no link do subconsciente, que é feito durante o processo de consagração, toda vez que você vê e toda vez que alguém vê ou toda vez que você tocar e bater em você, toda vez que você se relacionar com esse objeto de qualquer forma, aquilo vai ser ativado no seu subconsciente automaticamente. Se ele foi bem consagrado, claro. Então, por isso que eu falo, você vai estar sempre com a mente aplicada, que é necessário, mesmo de forma, assim, através do subconsciente. Você não vai estar alerta daquilo o tempo todo, porque realmente é impossível, né? Cansa, não tem como a gente estar com a mente aplicada no consciente 24 horas por dia. Então, essa é uma dica que eu daria. Utilizem objetos e tudo mais, só que, independente do objeto que eu estou falando do colar, pode ser um anel, esse anel também é consagrado. Então, assim, utilize os seus objetos e outras coisas, até na sua casa também, enfim, no seu carro, tudo mais, mas não utilize apenas pela superstição, né? Utilize com essa parte super importante, que é a da consagração, procure aprender uma consagração realmente eficaz, que tenha todos esses links que eu falei, o link com o subconsciente, o link com o mental, o energético, o link com o espiritual e o link com o seu corpo, que vai ser você utilizar ele. Tá bom? Então, foca na consagração, encontre uma consagração eficaz e boa, com, eu posso ensinar isso um dia, mas, foca nisso, porque isso vai ser importante para depois, você vai utilizar o objeto, ele vai funcionar de fato, e não vai ser só uma superstição qualquer, porque alguém falou que o pé de coelho, se você usar ele, vai te dar boa sorte. Não, aí não vai funcionar. Você precisa trabalhar isso de fato, magia de verdade. Tá bom? Então, essa seria a dica que eu diria aí para o pessoal. Por isso que os breves, os patuais têm esse poder, que a gente está ali tocando nele, lembrando daquele rito, daquele ritual que foi feito. Muito interessante. Para você que ainda não é estudante ali do Educação Consciencial, Universidade do Despertar e da Escola Iniciática, então fique de olho, entre em contato com a gente, está o link aqui embaixo. Lá você vai acessar a universidade, onde o John está trazendo essas aulas incríveis sobre consagração, sobre magia e também sobre a exopolítica, viu? Eu queria fazer outras perguntas aqui para o John, mas a gente já passou de uma hora de live e agradecer muito o John a sua boa vontade de estar aqui, de estar comigo e falar para vocês. O John vai respondendo aqui vocês embaixo agora nas perguntas, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar aqui embaixo que ele vai estar respondendo vocês muito em breve e eu vou trazer ele para falar um pouco mais sobre como ele percebe o que é Deus para ele enquanto mago. Eu quero que ele fale um pouco sobre o voo noturno e a gente vai falar um pouquinho mais sobre exopolítica, magia e o que aconteceu no planeta Terra durante todo esse período e o que está acontecendo hoje. Para desmistificar um pouquinho isso, porque as pessoas acabaram colocando isso como rito religioso e vai muito mais, vai além disso, isso envolve ciência, envolve tecnologia. Então, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente até agora. Eu quero agradecer a todos vocês. Não deixem de compartilhar essa live, não deixem de dar o seu like e nós nos vemos muito em breve com o John novamente para falar ainda sobre essa política mais um pouquinho mais sobre magia, tá bom, John? Opa, mas eu só volto se tiver aí pelo menos uns 100 comentários aí no vídeo e o pessoal pedir a parte 2. Não, não volta. Se o pessoal não pedir eu não volto. Então, a parte 2 a gente tem que combinar que você vai trazer alguns rituais para a gente que use a natureza como você ensina lá no Semente da Vida. Quando o John falou do ritual que ele tem a pedra ali que ele consagra, o Semente da Vida ele te traz essa capacidade porque você tem o seu vínculo direto com a argila, com a semente dos quatro elementos que vai estar ligando você direto à natureza e é um dia onde o John ensina usar a mente para criar campos energéticos, esferas de luz, tubos eletrônicos, manifestar esferas energéticas para combater o mal e também se proteger e proteger toda a sua família e sua casa. Muito obrigado a todos, muito obrigado, John e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto